Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Articinemos da Vovó. Espero que vocês estejam todos bem aqui, eu tô bem, graças a Deus, costurando, preparando aqui para final de ano com os presentinhos e vou dar uma dica importante aqui para vocês hoje sobre o barrado, para quem tá montando guardanapo aí para presentear ou para vender, são técnicas aqui muito importantes. Creio que talvez tem muitas pessoas aí que sabem costurar e já sabem essa técnica, mas tem muitas pessoas que não sabem. Então eu vou passar a minha técnica aqui para vocês de barrado, que vai ficar um luxo. E essa técnica tem os segredinhos, tá? Então eu já montei aqui o meu barrado, ó, tá? Já deixei ele pronto antes de eu colocar, antes de eu aplicar no meu guardanapo. Então eu venho, monto meu barrado do jeito que eu quero, tá? Do tamanho que eu quero, com tudo que eu quero colocar nele, já venho aqui também, já faço a minha bainha aqui, ó, dos dois lados aqui do Guaraná, aí que começa a técnica, gente. Sempre a gente vai deixar ele virado aqui certinho, né? Nós vamos iniciar pelo lado aviso, tá? Então você vai vir, pra quem não sabe, é bom colocar ele assim, ó. Se ele tá aqui virado pro lado direito, você vai vir aqui, ó, pra você não se perder, vai colocar ele, ele vai ficar desse jeito aqui, ó, pro lado de cima, né? Do seu Guaraná, tá? Aí, ó, tá sobrando as minhas laterais, é necessário que sobre aqui nas laterais, tá? Tanto nessa, como nessa, na lateral. Porque a gente precisa dobrar aqui pra dentro, pra fazer o acabamento depois. Então, ó, eu coloquei aqui na parte de cima, desse jeito. Então ele vai ficar dessa forma aqui, ó, tá? Pra quem não sabe, é só você fazer isso aqui, ó, e vir pegar aqui, ó, e virar pro lado avesso, tá? Pra quem não sabe, né, gente? Tem muitas pessoas aí que já sabem. Eu tô explicando pra quem não sabe, tá? Depois que eu fiz isso, eu vou vir aqui, ó, pra iniciar. Como sobrou um pedaço, a sobra que eu falei pra vocês, vocês vão virar assim, ó. Tá vendo? Vai virar aqui, ó, pra iniciar aqui, ó. Vai alinhar aqui na parte de baixo, ó, certinho, bonitinho, deixar ele todo alinhado aqui, ó, e vamos iniciar com o retrocesso aqui e até lá no final. Então nós vem, a gente vem aqui, ó, com o pezinho de máquina, dá o retrocesso. Calma que tem muito segredo aí. Continua no vídeo, deixa o seu like aí, que tem segredo aqui pra gente. Então vamos passar a nossa postura. A gente vai fazer até no final. Vamos dobrar igual a gente dobrou ali, ó. Vai arrumando o seu guaraná, deixando ele retinho, aqui, ó, tá? Vai organizando ele. Vai alinhando bem, ó. Olha só. A gente vai dobrar aqui novamente, tá, ó. Na hora que chegar aqui no seu final, você vem aqui, ó, puxa ele assim, ó. E vai dobrar aqui, ó. Alinhando aqui e aqui, tá? Vai alinhar e vai chegar ali, vai dar um retrocesso e vai tirar, tá? Olha isso aqui. Então, ele fica assim, certo? Olha só. Nós vamos pegar ele aqui agora e vai fazer isso aqui, gente, ó. Ó. Depois que a gente costurou aqui, nós vamos fazer isso aqui, ó. Tá? Nós vamos passar uma costura bem aqui de novo, ó. Passou aqui, não passou? Você vai virar ele aqui, ó. E vai passar aqui. Eu vou mostrar pra vocês, é essa técnica aqui, que ela é super importante. Tem muita gente que vem e faz isso aqui, né? Vem pra cá, faz isso aqui. Não. Vem aqui, faz isso e passa a costura. Aqui eu vou mostrar pra vocês como que dá uma diferença. Então, eu vou lá, dou um retrocesso, ó. Vou puxando aqui, ó. Se você quiser ir lá no ferro passar, você passa, mas não tem necessidade. Vou vindo aqui, vou fazendo isso aqui e vou costurando aqui novamente, ó. Olha lá. Eu abro ele e venho. Vou vir aqui. Dobro bem o meu cantinho aqui, ó. Devagar. Vou com um retrocesso lá, ó. E tiro. Então, quer dizer... Eu passei duas costuras, tá? Uma aqui e a outra aqui. Olha só a diferença que vai alinhar isso aqui, ó. Passa bem passadinho. Vem também do lado de cá e dobra, ó. E deixa bem alinhadinho ele aqui. Passadinho. Promete a dar outra dica. Já fui lá no ferro, passei. Deixei ele bem arrumadinho, alinhadinho. Tá bonitinho aqui embaixo, ó. Deixei ele alinhadinho aqui pra gente iniciar a costura. Olha, esses segredos, gente, são coisas que ninguém conta, tá? E vídeo, né? Então, tem muitas costureiras que não contam, mas é muito importante vocês ficarem sabendo dessas coisas assim. Porque aí você vai montar, você vai montar um produto bom, né? Então, nós vamos passar a costura aqui. Eu inicio ela aqui, ó. Deixei ela alinhada e passada. Outra dica. Geralmente, quando a gente trabalha com sacaria, ela tem movimento, sabe? Ela dá uma esticadinha. Vou mostrar pra vocês aqui uma técnica aqui na lateral que a gente faz. Quando a gente vai iniciar, a gente alinha. Eu vou começar com o retrocesso aqui na parte de cima. Mas antes, o que que acontece? Você não passou a tua peça? Geralmente, a gente precisa fazer isso aqui, ó. Ó. Puxar a sua sacaria pra cá. Olha assim, você tem que puxar ela pra ela alinhar com o teu tecido. Porque ela não... Você vai passar ali, ela não fica reta. Ela movimenta a hora que você passa. Então, alinha ela junto com o teu tecido, ó. Alinha aqui na parte de baixo e coloca o teu tecido. Se você ver que não tá alinhadinho, puxa do lado de cá, ó. Puxa do lado de cá, ó. Puxa, vai puxando. Assim, você alinha a sua... A sua sacaria aqui com o teu tecido. Você vai organizando, ó. E já pode passar a tua costura. Dá um retrocesso ali. No começo. Vem bem aqui no cantinho, ó. Que você sabe que vai tá todo mundo junto aqui, ó. E você passa, ó. Vem, passa bem. Vai... Para pra ver como que tá aqui embaixo. Vai organizando. E você vê que o seu tecido tá pra fora. Você organiza ele pra dentro de novo, ó. E vai fazendo. Alinha ele aqui. Ó. O meu sacaria aqui, ela tá batendo pra dentro. Então, eu tô puxando ela lá. Ó. Se eu tô olhando pra dentro, eu venho alinhando ela. Tá? E assim, até você chegar aqui embaixo, vai te dar um retrocesso aqui também. Não precisa queira retrocesso grande, é um retrocesso pequeno, tá? Olha como que ela fica alinhadinha. Tá? Olha só. Ela fica alinhada os dois. Agora, o que você faz aqui? Por quê? A gente vai vir aqui agora. A gente vai passar uma costura aqui, ó. No nosso debrum até chegar aqui. Antes disso, você faz isso, ó. Por quê? Você não passou lá? Passou? Mas você vem ficar mexendo aqui, já desorganizou. Então, vem com a mão, ó. Alinha o teu barrado pra lá, ó. Tá? Vem aqui, ó. E vai passar aqui o seu debronzinho aqui, ó. Costurar o seu debrum. Tá bom? Olha lá. Eu vou dar um retrocessozinho ali, ó. Vou alinhando aqui, ó. Pra ficar bonitinho. Vou dar um retrocesso aqui. Vou organizar bem ele. Vou deixar bem na beiradinha a minha costura. Eu vou vir devagar, porque eu quero que ela fique bem na beiradinha. Então, eu vou organizando, vou organizando o meu debrum aqui também, ó. Vou vindo aqui, passando a mão, passo a mão pra baixo, passo a mão do lado. E eu vou costurando, ó. Certo? Eu vou arrumando meu guaraná. Meu barrado. E vou... Fazendo bem devagar aqui, ó. É um detalhe importante pra ficar a costura alinhadinha. Tá vendo que tá chegando aqui? Eu já vou organizando aqui, ó. Esse lado, tá? Porque a hora que eu vim com a costura aqui, ele tem que tá dobradinho também, igual o do outro lado. Então, eu vou organizando ele. Formando, ó. E vem. Devagar. São técnicas importantes pra ter um bom acabamento. Então, ó. Olha só. Eu já tô aqui. Eu deixo ele bem alinhadinho aqui no meu cantinho. Eu venho puxando ele, ó. Organizando o meu debrum aqui na parte de cima. E venho misturando, ó. Vou dar um retrocesso aqui, ó. Devagar. Venho, dou um retrocesso devagar. Solto. Venho com ele aqui, ó. Ele não tá desorganizado aqui, ó. Nós vamos organizar ele. Então, a gente vai fazer isso aqui. Olha só. Aqui ele já tá organizadinho. A gente vai fazer isso aqui. E vai vir aqui na parte de baixo. E vai fazer do mesmo jeito que a gente fez lá, ó. Vai vir aqui, ó. Certo? Vai passar um retrocessozinho aqui. Devagar também, ó. Pouquinha coisa. E vai alinhando ele, ó. Do jeito que eu falei pra você, vai puxando, ó. Puxa. Puxa, tá? Olha. Vai puxando ele. E vai organizando aqui, ó. Certo? Olha lá. 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 E aí, gente? Olha só. Como que fica na parte de trás, tá vendo? Não? Fica tudo embutido. Tudo bonitinho. Olha a lateral, como que fica. E olha isso. Que belezura, gente. Vocês gostaram da dica? Agora é só ir lá passar. Deixar ele bem alinhadinho. Bem bonitinho. E pôr pra vender. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like se você gostou. Espero ter ajudado vocês nessa dica, né? Que vocês possam aproveitar. Que vocês possam aprender. E aquele que já sabe, compartilha, né? E o próximo vídeo, eu vou trazer uma novidade bem legal aqui pra vocês. Não percam. Tem bastante coisa legal aqui, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Olha que legal que ficou. Tchau. 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 Tchau.